A Câmara Municipal tinha votado no ano passado a cobrança da alíquota de 2% do imposto sobre veículos para os motoristas de aplicativos. Hoje, a nova taxação foi aprovada com novas regras a respeito de fiscalização dos veículos. A votação foi conturbada, dividiu opiniões e você acompanha com o Semi Amalade. Primeiro, confusão entre os motoristas. Depois, empurra, empurra entre vereadores. Os parlamentares tentaram se explicar. Não, tranquilo, agora as pessoas que vêm aqui para tumultuar, não tem o que fazer, então, sabe, aqui nós temos para trabalhar. Agora, eu não vou aceitar aqui que pessoas venham tumultuar, pessoas que não tem nada a ver com a situação posta aqui, venham aqui para tumultuar. Só isso, mais nada. Olha, teve muito empurra, empurra, é natural. O parlamento inglês também tem essa briga, tem essa discussão. A gente está discutindo por ideias. A única coisa que não pode acontecer é partir para o lado físico. E aí é uma perca de controle emocional. Eu não parti para cima do lado de ninguém. Um vereador chegou a bater no meu tablet, bater no outro, querer brigar com o outro. Mas eu acho que é descontrole emocional, não saber enfrentar um momento de tensão, de pressão. A sessão que tratou sobre a cobrança da taxa de licença para as operadoras de aplicativo, que começou pela manhã, foi só terminar agora à tarde. A maioria dos vereadores optou pela taxação. Foram 13 votos a favor e 8 contra. Todo o serviço do Uber hoje, deixar bem claro, em que pede ser um transporte alternativo, todo o serviço de transporte do Uber, a taxação, ainda é remitida toda para a cidade de São Paulo. O que nós votamos aqui foi a regulamentação. Não se votou aqui nenhum imposto, deixar bem claro. Não se votou imposto. Se votou aqui uma taxa do poder de polícia da Prefeitura Municipal de Cuiabá numa fiscalização dos veículos que serão colocados à disposição da sociedade, das condições do veículo. Quer dizer, taxa tem que ter uma contraprestação de serviço do município, do poder de polícia do município, como existe em São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer cidade, em qualquer estado. A partir de agora, Cuiabá está habilitada a receber por mês os 400 mil reais que a Uber paga, Uber Cuiabá paga, lá para a cidade de São Paulo. Cuiabá não recebe um centavo até hoje. Então isso é compromisso com Cuiabá e com a população Cuiabá. O imposto já foi aplicado no ano passado. Já cobra 2% sobre o aplicativo e 5% sobre o motorista. Já cobra. Isso já é passado. Se discurso que é um dinheiro que está indo para São Paulo, é mentira. Não tem como. Já está cobrando, porque isso vai direto em cima da empresa. Agora, cobrar vistoria, cobrar 5 centavos por quilômetro rodado, não tem como fiscalizar. Isso é a maior bobagem. Eu votei contrário com muita clareza, com muita tranquilidade. Chegamos a apresentar uma emenda para suprimir todos esses dispositivos que nós entendemos que são prejudiciais ao funcionamento dos aplicativos em Cuiabá. Muito embora tenhamos apresentado, foi rechaçada, foi afaçada, foi negada essa nossa emenda ao projeto mandado pelo prefeito. O valor é de 5 centavos por quilômetro rodado e mais uma taxa de 155 reais por vistoria nesses veículos. Mas, na prática, como seriam as fiscalizações? Como que vai fiscalizar? Vai ficar com uma blitz parada ali, blitz de Uber agora. E aí fica parado, olhando assim, pega uma lanterninha, o agente da CEMOB, olhando dentro dos carros, verificando quem que está com o celular. Aí manda parar o carro que tem um celular ali do lado e pergunta, deixa eu ver seu aplicativo. Você está ligado? Você está com o passageiro? Como vai fiscalizar isso? É uma lei estúpida, não tem como fiscalizar. A fiscalização não é na rua. A fiscalização das condições do veículo é repassada para a Uber, para aqueles carros habilitados. A Uber estará obrigada a remeter a um banco de dados da Prefeitura do Cuiabá os veículos cadastrados por ela. Só isso. E a Prefeitura do Cuiabá, anualmente, verificará as condições desses veículos, que estarão à disposição do transporte coletivo, à disposição do transporte da população cuiabana. Para este taxista, que trabalha há mais de 30 anos nas ruas, a regulamentação é boa. Mas ela também precisa dar condições dos, digamos, concorrentes dele trabalharem. Eu sou a favor que se criem, de fato, regras que venham a beneficiar tanto um lado quanto o outro. Os taxistas é um legado de mais de 70 anos aqui dentro da cidade. E, de repente, surgem essa empresa, a Uber, que baixou um aplicativo lá nos Estados Unidos e saiu invadindo o mercado pelo mundo afora. E chegou aqui, em Cuiabá. Eu penso que eles entraram pela janela. Mas, de qualquer forma, nós não estamos correndo com ninguém. Eu acho que eles estão certos de trabalhar. Cuiabá conta com 7 mil motoristas de aplicativos cadastrados. Para o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo, a regulamentação vai ser boa para a categoria. A nossa opinião é que foi feito o que deveria ter sido feito. Há muito tempo nós estamos sofrendo sanções em relação a multas. Não podemos parar em qualquer lugar, porque o passageiro não sabe que qualquer lugar pode pedir um aplicativo. E, à tarde, principalmente aqui no centro de Cuiabá, é quase que impossível você parar para pegar um passageiro. Então, com a regulamentação, a gente ganha alguns critérios com isso. Nós podemos parar nos pontos de coletivos, que é o embarque e desembarque de passageiros. Nós podemos parar em uma rua, mesmo se ela estiver em frente a um órgão público, um órgão privado, que estiver proibido parar. Mas, com a regulamentação, a gente pode fazer isso daí. E uma outra coisa que a gente ganha muito é, vindo para cá, para Cuiabá, o escritório jurídico de todas as plataformas que deixa a gente sem comunicação, que a gente não consegue dialogar com esse pessoal. Sobre os questionamentos de que os custos da taxação seriam repassados para os passageiros, veja só o que o presidente da AMA explicou. Então, essa questão de dizer que vai ser repassado para os passageiros, isso daí, só quem pode dizer é a Uber. Se for assim, nos outros estados onde foi colocado, que a taxa também não aumentou, deveria ter sido colocado também para os usuários, né? E aí não foi.